Dor de saudade mata, morena, eu sei Por onde você andou, eu andei e já voltei Por onde você andou, eu andei e já voltei Cheguei agora, sim senhora, e o que vi, não gostei Cheguei agora, sim senhora, e o que vi, não gostei Por que roubaram o que eu trazia de presente pra você Um pedaço do arco-íris para enfeitar teu corpo Vinte mil raios de sol para pôr no teu cabelo Água da chuva pra beber Me pegaram a traição numa escuridão Eu expus meu corpo, a faca e a viola escondi Mas é sorrindo agora que eu venho lhe entregar O que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar O que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar Pra você fico devendo as coisas prometidas Vinte mil raios de sol, um pedaço do arco-íris Água da chuva pra beber Me pegaram a traição numa escuridão Eu expus meu corpo, a faca e a viola escondi Mas é sorrindo agora que eu venho lhe entregar O que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar O que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar Pra você fico devendo as coisas prometidas Vinte mil raios de sol, um pedaço do arco-íris Água da chuva pra beber 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 Água da chuva pra beber